A CIDADE NO BRASIL Não me deixam... Estou-me a tirar a popularidade Mas que... Pá, tem-me atenção, pá! Fogo! Estou a levar, estás-me a ouvir? Não, mas espera, querendo, estou! Tudo bem! Não estás a ver que está aqui uma grande agitação no nosso programa O que é que se passa, pá? Mas continuando, sinto que vou continuar a ter a conversa... Eu estou a ter uma conversa Estou a continuar a ter a conversa com o Bart Diz-me uma coisa, o que é que achas em relação ao tema de hoje? Se as tuas fotos mais íntimas fossem parar à internet Repara só, deixa-me só contar aqui o que se passa entendendo neste programa Duarte A Tânia Rivas de Oliveira, a nossa produtora, diz O miúdo, o miúdo que é candidato, tens de pôr ordem nisto E o que é que ele diz? Pensando que isto é pôr ordem Olhem para nós, para mim... Um minuto! Não interessa o quê? Duarte, não saias daí! Esperai um minuto por aí Agora que está a imitar a nossa gestante de realização Um minuto! Não demora um minuto! Fala por ti! Alguma vez demorei um minuto Estou aqui a dizer da Regi Que tonta dizer da Regi Não demora nada um minuto, demora muito... Dois minutos! Dois minutos já demora Mais que a mesma coisa é um minuto Pronto, está lá! Bem, vamos lá falar Duarte, diz-me uma coisa Como eu te estava a perguntar O que é que tu farias? Como é que tu irias lidar com o facto de as tuas fotos íntimas estarem na internet? Eu não sei, mas que era mal era... Era mal? Como é que achas que a tua família e os teus amigos iam lidar com isso? Não sei, mas mal Mal de certeza Então, e o que é que achas que leva as pessoas a fazerem esse tipo de coisas? Será inveja? O que é que será? Talvez inveja e talvez para gozar coisas com as pessoas também Sabes que há situações que por vezes namorados ou namoradas Indignadas com o facto de eles as terem deixado ou pronto Às vezes fazem esse tipo de coisas e realmente é mal Aliás, eu recebo algumas mensagens Mais um zancado com a namorada Diz, diz Nós somos amigos da Cristiana e faltámos às aulas só para ver, chegámos aí a vê-la Ela agora não pode vir aí, pois não? A Cristiana? Não, porque ela não está aqui não A Cristiana não Já fugiu Nós somos amigos da Cristiana? Ela já não está aqui Então estão com ela, correto? Estão com ela neste desafio que ela está a ter agora do CC Não, não, não estamos, éramos da mesma turma o ano passado Tu não tens uma falange de apoio também? Não tenho-me aqui Uma falange de apoio? Assim, um... Não, 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 não Eu não gosto assim de... Não, não, não Para apoio serves-me tu, olha tão bem apoiada que eu estou, já viram? Vai, mas vai se andar à frente Isto é engraçado, é? Vai se andar à frente, não é? É giro, é giro, é giro Pois é, Duarte, então e diz uma coisa Tu namoras? Não, não Não namoras E se namorasse-se a tua namorada de repente, os teus amigos começassem a dizer Oh Duarte e tal, vi a tua namorada na internet e tal, ali, mas fotografias um bocadinho Explícita-se, o que aí tu fazias? Ias lidar bem com isso? Eu, ias à boca Ias a boca Ias a boca, a todos, à boca, claro Claro O problema é que são muitos, não é? É quase impossível Bem, está aí uma gargalhada desse lado, ok Ias diz, à boca Foi o que ele disse Mas eu gostei, de forma pacífica, como tu disseste, com educação, com formação Eu ia-lhes à boca Tipo, naturalmente, não é? Antes à boca do que a um outro sítio qualquer, não é? É verdade, é verdade Olha, fala-me não a ver essa coisa Bom Olha, obrigado pela vossa participação Foi bom Foi bom Espera aí Ele pode, pode Vamos buscar o cabaço O cabaço esquerdo, o cabaço do mar O cabaço esquerdo, o cabaço do mar Queres? Vamos tentar Vamos tentar Bye Tchau